O Carlos manda o pretexto para isto, para aquilo, a função do grande resultado, a gente vivencia ali o dia a dia com eles. O que eu disse na saída é que nós tínhamos feito somente contra a Chapecoense, o próprio João Ville, o primeiro tempo do jogo do Guarni, o segundo lá contra o Metropolitano, poderíamos fazer o primeiro tempo como fizemos. Por isso a gente vai conversar internamente, discutir o porquê, porque não é o que nós trabalhamos, não é o que nós conhecemos no dia a dia e a gente vai trabalhar para melhorar. Então fiquei muito chateado com o primeiro tempo, tentamos acordá-los e fazer com que jogassem o melhor futebol no segundo tempo, tivemos oportunidade, nós tivemos. Mas tem lado positivo, uma defesa do Ricardo, algumas saídas, uma tranquilidade que passou no jogo, a dupla de zaga firme, tranquila, segura, o Douglas foi um pedido nosso para ficar liberado com o compromisso lá na frente. Então a gente viu a evolução de alguns, mas outros acabaram não fazendo um jogo que nós gostaríamos e que eles podem. Então a gente vai conversar, vai discutir, explicar, mostrar para que a gente não repita a situação. Pois é, Edson, por que essa queda nessas duas últimas partidas? Fez uma boa partida contra a Chapecoense e aí contra a equipe do Metropolitano e hoje não apresentou um bom futebol e também que falasse das vaias da torcida no final do jogo. Eu não sei se é aspecto físico, se sentir, é o quinto jogo, o intervalo menor de recuperação. Então isso a gente vai analisar internamente, discutir. O torcedor tem todo o direito e hoje com propriedade porque nós fizemos por merecer as vaias. Pela experiência que tem, falou corretamente. Nós precisamos ir melhorando. Confesso que a gente precisa rever algumas situações. Eu não sei se foi o intervalo curto, a viagem, enfim. Agora vamos conversar, discutir internamente para melhorar. Então a gente lamenta, porque o torcedor vem e quer ver um bom jogo. Eu também gosto de ver um jogo bem jogado. E nós não fizemos. Então a gente pede desculpa aí para o torcedor, que ele entenda, que ele cobre, como cobrou no jogo de hoje, mas que incentive no momento que a gente estiver precisando. Então isso nós vamos fazer, essa cobrança interna, vai que a gente melhore. Hoje, mais uma vez, o time rondou a área do adversário, mas não conseguiu criar uma chance clara para os atacantes marcarem. O que falta para o ataque se cruzar? O que falta para os atacantes começarem a terem as chances de marcar? O Toscano teve no início do jogo, o Dolly teve no início do segundo tempo. Claro, eles têm chance. Se olhar ali, as situações foram criadas. Infelizmente, não tem saído. E aí o pessoal de trás está complementando e fazendo a sua parte também. Sendo importante, principalmente na bola parada. A gente tem mostrado para que eles tenham tranquilidade no momento de seguir. A oportunidade nós tivemos. Adilson, você falou em um intervalo curto, entre uma parte e outra, mas agora a quarta-feira já tem um outro jogo diante do Atlético de Ibirama. O que você pretende mudar? Que posicionamento, principalmente os entros encontrados na faixa de hoje? É um adversário diferente, um campo difícil de jogar. É um time diferente do Camboriú hoje. Então, nós vamos encontrar dificuldade. Um jogo mais pegado, mais disputado, mais bola parada, mais truncada, até pelas dimensões do gramado, da estilidade de 2006. Então, vamos recuperar essa turma. E segunda-feira, nove meses, a gente começa a pensar no Atlético de Ibirama. Adilson, quando o colega perguntou, você disse, vou rever algumas situações no time. O que é rever situações? O que você quer dizer com isso? Mudar o time? Modificar alguma coisa? Isso a gente vai fazendo. Eu converso com atleta, eu converso com padrão físico, fisiologista. Eu vou em cima daquilo que eu observei nos jogos. Então, para que a gente melhore. Então, alguma coisa a gente tem que fazer. Pois é, o Peter, mais uma vez, não foi muito bem na partida, tanto que foi substituído. Também o Marcelo Toscano é o quinto jogo que não marca. E o atacante, camisa nova, é sempre cobrado. Também queria que você falasse...